olá meus amigos do canal morge choque tudo bem com vocês estou aqui para trazer um vídeo um pouco diferente dos outros né dos anbox que eu fiz anteriormente desse modelo aqui o cassio gbd sem a versão desse aqui é o gbd 101 a 7 dr perder um pouquinho foco ali daqui ó um a 7 dr então vamos mostrar para vocês como é que esse relógio é nas suas funções sem estar com o aplicativo cassio movie lembrando que esse relógio ele tem a função bluetooth né ele tem a tradicional resistência a choque tradicional das de choque não precisamos repetir isso tem a coletividade smart link com seu celular pelo aplicativo cassio movie repetindo né tem um step counter que vai fazer toda aquela coisa para contar seus passos para que você possa fazer a sua a sua atividade de ativo a sua atividade física com maior o apoio do seu relógio para que você possa fazer o que todo o seu setup toda a sua é digamos a sua a sua busca de dados todo o seu histórico suas estatísticas para que você tenha um bom desempenho conta com a tradicional 200 metros de resistência água né então vamos falar um pouquinho das funções desse modelo primeiramente identificando os botões ele possui cinco botões certo um superior esquerdo um no central esquerdo um inferior esquerdo um no lado direito um lado superior aqui e outro no lado inferior direito também tá certo então vamos falar um pouquinho das funções desses botões lembrando para repetir para os senhores que essa função ela não está contando com o auxílio do aplicativo então nós vamos fazer com seu relógio não estivesse linkado vamos lá então vamos comigo aqui primeiramente vamos apertar aqui o botão ajuste e segurar para entrar na função hometime hometime você vai fazer o que como diz o horário local para executar essa função se aperta o botão run aí você vai perguntar qual é a cidade você vai apertar a cidade eu já botei na cidade do rio de janeiro tá ok não adianta botar fernando noronha também tem ali porque final de noronha tem um fuso horário diferente da gente daqui do horário brasileiro de Brasília tá ok horário oficial de Brasília DST daily save time que é o horário de verão de verão né eu não vou deixar na função alto eu vou botar na função off porque devido o decreto presidencial nós não utilizamos mais o horário brasileiro de verão apertamos aqui botão off ok vamos voltar aí para outra função como aqui time edges né aqui para ajustar realmente a hora do seu relógio então vamos lá apertar o botão novamente tá como é que eu quero fazer o acerto das horas aqui aqui que é uma função muito bacana a gente eu posso acertar as horas do meu relógio do gbd-100 tá tanto com bluetooth manual tá aqui a função só quero 12 ou 24 horas mas o bluetooth eu posso fazer com a tranquilidade já no próprio aplicativo então vamos lá vamos fazer aqui a função manual vamos apertar run um certo aqui ó gente vocês perceberem abaixo do 9 já tem aqui uma um traço tá significa o que que é aqui que você vai fazer a função se ele está perto do 9 que está 9 possa se botar para cima e para baixo com os botões superior inferior lado esquerdo e vai fazer a função aperto novamente boto posso botar para cima ou para baixo novamente horário tá certo vamos apertar outra mais uma vez vai para o ano né para um mês 11 e para o dia hoje também dia 11 de novembro do ano 2020 feito isso botão existe aqui o beck né e que eu fiz aqui salva as funções sim aperta o botão run ok então é assim que a gente está fazendo essa função manual agora em eu quero horário 12 ou 24 horas né 12 ou 24 horas aquela velha função né quando chega ao meio-dia depois quando vai para 13 horas se tiver na função 24 horas vai ser 13 se tiver na função 12 vai aparecer um p1 post meridian né então vamos apertar aqui eu já deixei na função 24 horas que eu acho eu sou mais acostumado com esse horário aqui de 24 horas ok vamos voltar aqui o time aqui são seleções de vários horários de outras de outros países né eu posso botar aqui londres paris e assim sucessivamente vamos voltar aqui alarme gente esse relógio conta com quatro alarmes eu vou fazer você tá pelo menos um zoom aqui para você para você ver como funciona então vamos lá eu quero a função e 12 sim ou não eu posso botar aqui e nos tá vou voltar lá novamente vou botar aqui vou botar para retornar e tá e nos então aperto aqui agora eu quero botar a função de hora do alarme botar para as seis horas da manhã que horário eu concordo costumeiramente tá vamos lá mais uma vez o botão rana ele vai para outro minuto ali né se eu quiser botar 6 e 30 né salva as funções e essa tá ok todas essas funções você pode fazer pelo seu aplicativo caso Bluetooth mas tem gente que nem sempre gosta de fazê-lo assim então vamos lá voltarmos aqui botando mais aqui a já vão para o menu dois de quatro né são quatro quatro páginas de menu a versão profile o que que é isso aqui gente profite que você vai botar sua o seu digamos a sua os seus dados né então vamos começar pelo altura e peso né então você pode botar aqui sua altura no caso somente 80 e o peso um pouco mais de 100 voltando aqui novamente eu posso salvar né e salvou aqui a sua sua identidade de gênero né masculino ou feminino aqui você pode botar o seu aniversário né eu sou do ano 1970 alguma coisa um mês e o dia e voltando aqui essa função seria onde você vai usar o seu relógio braço esquerdo ou braço direito tá ok vamos voltar aqui agora aqui o bip se você quiser deixar a função bip tá desde para fazer as operações eu tô pensando cada vez que eu aperto o botão aqui ele tá fazendo um bip né gente eu posso desligar tá e olha tá fazendo mais o bip vou apertar novamente e aqui são as notificações notificações gente tá para todos qualquer coisa né no caso então todos 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 ligados todos desligados e a função que você faz de usuário que você faz o setup lá no aplicativo e se no caso para as notificações de whatsapp ligações está recebendo porque ele é um smartwatch né entre aspas e também tá fazendo essa leitura para você aqui fazendo essa linhagem e mostrando na tela para você tá a função light é né alto light aquele que você faz de acordo com a inclinação do relógio né ou quando você aperta o botão light mesmo você pode sentar aqui a duração que você quer um segundo e meio ou três segundos voltando aqui vibração esse relógio também tem um vibe alarme ele pode vibrar pode ser um modo silencioso de alarme ele pode fazer toda a parte que vibra para você então então são as operações eu deixei off e as notificações que você pode colocar como eu já falei anteriormente vamos voltar aqui o perem pere para você fazer o pareamento com o seu celular né ou conectar ou desparar tá certo modo avião é plan molde que você pode desligar a função bluetooth do seu relógio com isso você pode ligar bluetooth do seu celular que o seu relógio não vai ficar conectado certo a função phone finder eu acho muito bacana eu sou aquele tipo de cara eu chego em casa bota celular em algum lugar e onde tá o celular e meu celular geralmente assim como silencioso devido a função então o que que eu faço se tiver conectado via bluetooth nada mais fácil aperta que o phone finder não está avaliado não está disponível porque não tá conectado né então ele pôdeu celular começa ele abre aplicativo e começa a tocar né então vamos aqui unidade gente ó a unidade que tem a ver a unidade está falando agora porque nós estamos no sistema cgs de medidas internacionais e por exemplo estados unidos é mks inglaterra também mks né ela é lá significa você a distância lá é por milhas aqui é por quilômetro né o peso lá é por e por pound aqui é quilos então lá distância já deixei em quilômetros tá e não em minas as calorias e vou apertar aqui né calorias ou joelho né aqui a sua altura que pode ser sentindo ou pés né a gente geralmente bota a gente não bota fazendo 180 centímetros bota 1.8 metros né mas aqui você vai botar em centímetros tá certo o teu peso você pode ser em quilogramas ou pound geralmente a gente usa em quilogramas aqui no brasil voltando aqui novamente bom então já se foram receita ou isso aqui é muito bacana gente eu sempre aconselho as pessoas que vão comprar o relógio primeiro fazer um reset do relógio tá bom sempre sempre fazer um reset do relógio certo e aqui são as funções que ele tá que não provoca digamos é interferências em marca passos outros dispositivos de segurança e etc que a certificação do relógio tá certo então aqui são essas funções eu vou apertar função molde agora aqui aqui seria uma um trabalho que você faz determinado ciclo de tempo tá certo então aqui vou dar uma uma zerada aqui e aqui do start né aqui tá marcando a hora então vamos supor tô fazendo um trabalho de eu tenho que correr fazer um pique durante 10 minutos eu vou lá e start ele vai fazer essa contagem para mim aqui no seu seu no seu relógio vou dar um pause né vou zerar aqui novamente apertando a função molde novamente temos aqui o cronômetro o cronômetro todo mundo já conhece né então vamos lá o cronômetro opa voltar aqui o cronômetro já conhece tal dispara disparou aqui certo ali ó se eu segurar até a função split por exemplo eu quero saber qual é meu determinado tempo que eu passei nesse ponto de fazer uma volta né então tá aqui o split marcado para você tá aqui ó split eu soltei ele continua vamos vou passei por esse outro determinado ponto que eu sei qual foi meu tempo de um ponto ao outro tá aqui split tá bom vamos lá continuando com o cronômetro vou dar uma pausa aqui no cronômetro e tá certo vamos próxima função as atividades gente tudo aquilo que você fez com o seu um seu relógio vídeo ele vai marcar o tempo né vai marcar a distância vai marcar o peixe aqui seria por quilômetros né o teu tempo por quilômetros tá vamos lá aqui só as notificações e bacana gente ó mensagens tá aplicativos de whatsapp de telegram e assim sucessivamente aqui eu posso até o mestre ou facebook se não me engano tá aqui aqui temos a função de receber ligações que você vai ver na tela quem tá ligando para você a função de agenda né e todas as funções que são novas por exemplo da imagem toda mensagem nova que chega aqui ele vai ter um mil aqui vai ter uma contagem mostrando que tem novas notificações para você fazer no seu celular gente ele lê a mensagem só não lê imagens tá ok áudio não adianta vídeo não adianta não é um smartwatch para essa funcionalidade vou apertar aqui novamente e aqui voltamos a hora gente função light tá aqui muito bem esplanada para vocês né eu deixei um segundo e-mail deixei o celular o seu perdão relógio na função multi né e com alarme que você tem com vocês ali para as seis horas da manhã tá certo meus amigos então cassio gbd-100 fazendo aqui um breve histórico um breve demonstrativo para vocês perdão breve demonstrativo sem a função do bluetooth ativada com o aplicativo cassio move próximo vídeo vai ser full setup e mostrando para vocês quais são as funcionalidades juntamente com o aplicativo forte abraço morre choque meu nome é em tudo de bom para vocês